Lolo, come tudinho, Lolo. Heloísa, come, Dona Nune, come. Dá aqui, papai, dá. Você não quer não? Quer não? Deixa aqui, Dona. Então o papai vai aguardar. Dona Nune, aguarda lá. Alolo, essa Lolo é uma benção, né, pessoal? Olha. Tá doidinha. Ó. De que que é isso aí? Alolo. Ó, você vai cair daí. Você vai cair daí. Desce daí. Que que você quer? Você vai cair. Oi? Mamãe? E essa boca sua cheia de... Dona Nune? Hã? É, vamos lá lavar a boca, vamos? Vamos lavar a boca, vamos. Eita, vai lá. Vai pra ir pra mamãe lavar a boca sua. Devagar, 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 devagar. Devagar. Vem. Ah, você derrubou uma roupa. Vem, porque daí já não tem uma roupa. Vamos subir? Vamos subir? Vamos subir. Olha, derrubou chocolate aqui, ó. Vem. Ó, 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 ó. Ai, caramba. Ó. O que foi? O que foi? Dona Junta? É a idade, fia. Chegou os 40. Paga que sofre. Ai. É sério, fio. Calma, fio. Mas chega os 40 e é assim, fio. Com dorzinha. O que foi? Levanta. 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 Para de chorar. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Ela aí, ó lá, ó. Ó, fingindo, ó. Manda beijo pro povo. Manda. Manda beijo. Manda beijo. Fala lá, dá um beijo. Manda beijo. Vai, vai desligar. Não.